O dia 15 de outubro O maior de todos os tempos, o campeão da goleia A eterna majestade, o saudoso, o campeão da goleia Oh, são da sua criota, tudo aqui no Brasil Eu falo isso do pacote, pois igual nunca existiu Adio não canta mais, o trono se dividiu Oh, meu mestre de algarreiro deixou um espaço vazio Viola que vive em meus braços e chora comigo O que cai dos meus olhos se estende em você Viola que chora, sentida e gostada em meu peito Viola você é a luz, deixa eu viver Viola, vamos segurar essa nossa bandeira Levar as pessoas até o corpo do nosso interior Vá dar a saudade de muitos que ainda te esperam